Alô Brasil, eu estou aqui com o nome mais comunicativo do Brasil, Rocha Rochinha Rocheta. Ele vai trazer notícia para vocês de uma ou outra forma que nós vamos legalizar todos os combates. Ele conversou com o doutor Éder, já passou, o Alvarado está aí, pode ser um prazer inteiro. Fala-se Rocha. É verdade meus amigos, vai ser em primeira mão, em primeira mão. E eu posso, já vai te chamar alto, eu vim chamar pra chamar, viu é verdade, olha comecei mal com o Helder, 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 um advogado excelente, gente fina, finíssima. Tô certificado aqui, ó, em 3,5 mil, a mão pra todos vocês. E vou distribuir, porque a xingar minha eu vou mandar aí pra mim, para que vocês possam adivinhar. Viu todos vocês. Vamos te botar um pouquinho, meu amigo. É, a condição da gente legalizar. Um abraço a todos. Obrigado pela divulgação.